Tinha um cara, né, que não tava sendo investigado, provavelmente ele devia estar sendo por um viés ou outro ainda que de forma mais discreta mas ele abraçou a parte mais radical do discurso que foi o Malafaia, além de ser o autoproclamado financiador de tudo isso que rolou e aí, tô com o corte dele aqui também pra gente escutar já é outra que delícia e eu já peço desculpa aos ouvidos de todo mundo pela taquara rachada que vai rolar solta agora. Você viu que até aquele apresentador que ele tava muito, né, no palco um MC Exato, sim. Nossa, insuportável cara. Um MC Cristão que tava ali, né. Meu Deus, dá o play dá o play. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada Essa maldade Luiz, presta atenção na sonoplastia de fundo o background apocalíptico que às vezes o DJ dava um ganho Contra Bolsonaro covarde ao arrepio da lei e da constituição A presidente você com Deus é a maioria sempre e eu vou dizer uma palavra que eu disse pra você algumas vezes no telefone eu não desejo isso pra você mas vou te deixar aqui uma palavra se eles te prenderem você vai sair de lá exaltado você vai sair de lá exaltado se eles te prenderem não vai ser pra tua destruição mas pra destruição deles você vai sair de lá exaltado me perguntaram pastor o senhor não tem medo de ser preso eu respondo quem tá do lado da verdade da justiça defendendo a maior perseguição política da história do país Messias Jair Messias Bolsonaro o maior perseguido político da nossa história tem medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra pra mim é honra pra mim não tenho medo de ser preso vergonha é se calar vergonha é se esconder vergonha é fugir tchau tchau chega foi o dia do orgulho hetero-fascista é exatamente é uma parada hétero-cristã e é legal que eles alugam o mesmo equipamento que alugam a parada gay esqueci o nome do carro de som mas é o mesmo que aparece em todos o trio elétrico agora vou te falar uma coisa todas as últimas vezes que eu fui em manifestação política um ano e pouco atrás aqui no Rio de Janeiro na Cinelândia em São Paulo na República o som é sempre uma merda então o cara vai lá na manifestação não consegue ouvir nada tem que ficar todo mundo quietinho alguém tem que dar um jeito nisso uma hora porque é insuportável em São Paulo eles põem na Paulista que é um lugar que não cabe em todo mundo e quem fica lá longe não consegue ouvir nada não tem como não tem como é um pridão ele põe dois carros de som então você ouve mais ou menos só as coisas eu acho que em São Paulo tinha que mudar o lugar tinha que ser realmente no Lago da Batata no Lago do Vale do Gabau e no Rio sei lá tem que pensar um lugar ali também para fazer isso pelo amor de Deus o Rio está começar a fechar o Maracanã daqui a pouco só falta essa agora sobre o conteúdo do que fala o Malafaia não tenho medo não consigo prestar atenção está me irritando tanto cara e umas frases aqui que são icônicas que ficaram eu não tenho medo de ser preso porque eu estou do lado da verdade então ele traz essa retórica bem jihadista por se tratar de um líder religioso vai dizer isso e pelo timing do mundo tinham muitas bandeiras de Israel então a gente vê uma forma de uma forma não o Malafaia externando o projeto de país que eles tinham que era uma espécie de teocracia militarizada tal qual a gente vê em Israel hoje era bem isso que a gente estava que esse povo trazia para o nosso país você tem o pentagrama de Israel cara eu não tenho mas posso procurar aqui rapidinho nossa cara é fantástico o pessoal é muito vigilante mesmo até fazer a bandeira de Israel faz errada pega uma estrela qualquer de azul e põe a bandeira é o pentagrama é tipo a estrela do Davi do Mal talvez seja essa estrela do Davi do Dentani Arro mas agora falando sério é muito preocupante esse pessoal realmente misturar política e religião porque aquilo que a Michelle falou no discurso dela de que ah quando era para separar política e religião e daí o mal dominou então por isso eles tem que voltar cara sabe porque todo mundo na escola menos tem estudado deve ter estudado alguma vez que tinha lá as classes dominantes então tinha lá a nobreza o clero e o povo né e durante muito tempo a igreja mandou mesmo no mundo inteiro junto com aristocracia e tudo mais né e ela com o tempo da revolução francesa para cá que faz bastante tempo de ver essa passagem né vem a tal da divisão dos poderes né justamente para cada um ter o seu papel e a igreja dedicar ao assunto da alma que eu acho super importante né terrível né você bate o olho na estrela de Israel com esse pentagrama você fala tem alguma coisa muito errada pois é cara e todo esse é bizarro tudo bem que isso aí foi culpa de quem imprimiu as pressas para vender e tudo mais mas representativamente é muito importante porque a gente vê todas as igrejas neopentecostais daqui do Brasil elas estão migrando em direção ao profeta Davi cada vez mais né e a gente vê e a gente vê estão remetendo muito mais ao antigo testamento e e eles erraram justamente isso quer saber para falar de erro você viu um outro banner que tinha na Paulista que tinha escrito em hebraico tinha de um lado uma cara do Bolsonaro genocida e daí estava escrito em hebraico todo mundo achou bonito né tiraram foto o pessoal evangélico adora Israel mas não sabe nada de hebraico né então ficou lá de boa bateu foto escrito genocida se você achar também pode colocar porque é muito divertido é legal que tem uma galera sei lá eu faria de propósito isso acho que eu vou vamos fazer Claudinho vindo em bandeira de Israel no Rio de Janeiro na primeira manifestação com o Pitagrana bora e botar o genocida como se estivesse em hebraico os dois juntos fazer camisa Netanyahu e Bolsonaro com o genocida em hebraico o povo comprando achando e o Pitagrana o Pitagrana esse é um black metal é pois é bem norueguês Burzum tá com inveja tá com inveja uma ideia que os caras nunca tiveram pelo amor de Deus